João Gala Gala João Gala Gala, idade escolar Tá pedindo esmola, ponto final Todos os anos são iguais Passa frio, passa calor Todos os dias são assim Passa chuva, passa sol Seu espírito guerreiro não perde um segundo Pra encontrar um anjo bom Pra encontrar um anjo bom Todos os anos são iguais Passa frio, passa calor Todos os dias são iguais Passa chuva, passa sol O futuro do João Sofrimento Não passará de uma tosca maior Vai ter que tomar conta de novo Bem-vindo A nossa é que vem o vento Trazer-lhe uma varinha mágica Trazer-lhe uma varinha mágica Trazer-lhe uma varinha mágica Trazer-lhe uma varinha mágica Pra não ser um vagabundo Os dias são cinzentos Com uma cinzenta rotina Pra que dormir cedo Se o amanhã não existe Oh yeah Os dias são cinzentos Com uma cinzenta rotina Pra que dormir cedo Se o amanhã não existe Oh yeah Todos os anos são iguais Passa frio, passa calor Todos os dias são iguais Passa chuva, passa sol Todos os anos são iguais Passa frio, passa calor Todos os dias são assim Passa chuva, passa sol O futuro do João É um sofrimento Não passará de uma tosca falhota Vai ter que tomar conta de novo Bem-vindo A nossa é que venha o vento Vai ter que tomar conta de novo E o solano, pra você não tente Sim para mim, e a dor de uma m бег ngada Sem silên Росс aqu篩 dasses Me sentir Olha nos seus quilos Existem torei O que trago e torno que me reflete Só te Standards. Mas o fogo é que me嚇irna Para mim e a toda a minha vida, E a minha vida, E a minha vida que me efflete Eu vou te dar um de todos os filhos Eu vou te dar um de todos os fios Eu vou te dar um de todos os filhos Eu vou te dar um de todos os filhos Ai, 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 ai